As pessoas me perguntam sempre sobre essa coisa dos paralelos. Quando eu comecei a estudar vinho, diziam que vinho bom era sempre nos paralelos de 30 a 50, seja para o sul, seja para o norte. Hoje isso deixou de ser uma verdade absoluta, porque se produz vinhos excelentes em todo tipo de paralelo. O conhecimento humano em vinificação, em controle de temperatura e tudo isso possibilita você produzir vinho praticamente em qualquer lugar. Talvez o exemplo mais surpreendente que a gente tem são os vinhos aí do Nordeste, que fazem bonito, já ganharam prêmios e que são vinhos extraordinários. Agora, é óbvio que as regiões tradicionais de vinho têm sempre mais facilidade. O vinho, o terreno tem que ter aptidão e você deve ter um bom solo, um bom clima e aptidão do terreno para que você cultive uvas lá. Então, em todo o país você vai encontrando essas regiões, uns com mais aptidão, outros com menos. O Chile é um desses países fenomenais que, por ser cercado por cordilheiras e mar e deserto, não tem doenças, por exemplo, e as suas regiões são ótimas. A Argentina é a mesma coisa. Ali você vai em Mendoza, você fica admirado com a quantidade de vinícolas num lugar que era árido, que o homem transformou com a água do degelo dos Andes, fez os canais e hoje possibilita uma agricultura maravilhosa, onde você encontra vinhos fenomenais e nem sempre vinhos caros. O caso aqui desse Alamos lá da Amistral, que o Ciro Lila traz, que sai lá do talento do Catena, que tem vinhos extraordinários em toda a gama de preço. Desde a Bodegas Esmeralda, onde tem o Estiba, que são vinhos baratos e bem feitos, até o Catena Zapata, lá em cima, um esplendor de vinho, coisas fenomenais, tá certo? O importante é que você experimente. Existe muito vinho no mundo e não tem muito sentido a gente ficar repetindo vinhos. Eu gosto sempre de experimentar. Mesmo que eu erre, eu estou aprendendo, estou conhecendo um novo vinho. Mas 90% dos casos, eu me surpreendo positivamente, tá certo? A linha Alamos é uma dessas. Experimente. Saúde!